Olá pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu estou trazendo como fazer essa linda luminária e eu espero que vocês gostem bastante e antes de começar o vídeo eu já quero deixar claro que esse não é um projeto meu, eu me inspirei em outro vídeo que eu estou deixando aqui em box para vocês e eu espero que vocês gostem, não esqueçam de avaliar deixando o curtir de vocês. Os materiais que iremos precisar é uma tinta branca acrilex de tecido mesmo, um pote de vidro, pode ser esse de conserva, contanto que tenha a tampinha, uma esponjinha, essa minha de maquiagem também pode ser uma esponja de lavar louça, então você vai aplicando dando batedinhas, fazendo uma camada fina, você vai fazer isso por todo o pote de vidro e nós iremos fazer apenas uma camada, deixe secar por 24 horas e reserve, também iremos precisar de massa de biscuit, essa fui eu que fiz mesmo, se vocês quiserem um vídeo deixe aí nos comentários, iremos precisar de flores, a tampinha, vela LED, cola e essas fitinhas de decoração e uma espátula, comece pegando um pedacinho da massa de biscuit e faça uma bolinha, em seguida eu vou moldando tipo uma coxinha para fazer o formato da orelhinha, e daí você vai se baseando pela tampinha, mais ou menos o tamanho que você deve fazer, e da mesma forma você vai fazer a outra, se você quiser para ficar mais fácil você pode estar colocando hidratante para alisar a peça ou até mesmo água, pegue outro pedaço da massa de biscuit e abra, em seguida coloque na tampa e vá moldando, os pedacinhos que sobrar você pode cortar, e aí eu tô colocando um pouquinho de condicionador para facilitar para alisar a peça, depois eu peguei mais um pedacinho na cor rosa para fazer o detalhe da orelhinha, então eu faço o formato de uma coxinha mais ou menos, e vou dando o formato com os dedos, aí você só coloca na orelhinha e aperta que ele já fica, com a ajuda da espátula, essa espátula é de unha mesmo, você faz os detalhes, e assim você vai fazer nas duas orelhinhas, depois vocês estão vendo essas cores de massa de biscuit, eu vou mostrar como eu fiz, então aí você vai enrolando para ficar esses canudinhos, para nós fazermos o chifrinho, e aí você junta todos, e você vai torcendo bem devagar, para não quebrar, e aí você vai girando que já vai ficando no formato, e o finalzinho você pode cortar para ficar reto, e agora coloca um pouquinho de cola de papel mesmo no centro, e cole, em seguida coloque cola nas laterais, para colar as orelhinhas, lembrando que essa peça toda eu passei cola, para proteger, você pode estar colocando cola, ou até mesmo uma tinta em color, que vai proteger a peça, em seguida com a cola, eu vou colocar essas fitinhas para decorar, e aí Música Música E aí já está pronto Eu só colei essas duas florzinhas em cima com cola quente E é muito fácil de fazer Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que restar Deixe aí nos comentários Deixe o curtir de vocês Se você é novo aqui no canal Não esquece de se inscrever e ativar o sininho Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final Um super beijo e até a próxima Um super beijo e ativar o sininho Um super beijo e ativar o sininho